A parte do som também, eu volto assim, é maravilhosa. Então, porque é muito difícil, a gente tem noção do que aquele dispositivo eletrônico vai fazer, né? Tem muitos estudos e eu acho que foi até um desrespeito com os biofísicos que desenvolveram o implante coclear, porque assim, é uma ciência incrível ali, muito, muito investimento, muito mesmo, para desenvolver algo, assim, eu sou muito apaixonada pelo sistema auditivo, dá para perceber, né? Mas de pensar que o sistema auditivo em milissegundos transforma uma energia mecânica em energia elétrica para o cérebro entender, e são vários processos, muita coisa foi criada, né? Acho que a partir do corpo humano, do entendimento da anatomia, coisas que a gente utiliza hoje na construção civil, partiu da orelha média, né? De uma parte do ouvido. Então, assim, eu acho que faltou, do jeito que ele mostrou a reabilitação dele ali, com o implante coclear, é realmente um som muito diferente do que ele estava acostumado, mas não falou em nenhum momento que, assim, nesse primeiro momento vai ser assim, mas você vai fazer terapia e entra aqui a reabilitação auditiva, ele tem que aprender a ouvir de novo com aquele som diferente. E aquele som, em casos como o do Rubin, que a pessoa tem uma memória auditiva, sabe como é ouvir normalmente, e depois fazem o implante, fazem a reabilitação adequada, a gente sabe que, até as pessoas se surpreendem e falam, porque era tão ruim no começo e agora é normal, agora o som é natural, né? Ou muito próximo. A gente ainda tem muita restrição com a percepção musical, daqueles pacientes que têm um bom desempenho com o implante coclear, que falam três línguas e não sei, a percepção musical ainda deixa muito a desejar, né, nesse dispositivo. Então, isso eu acho que pecou, tinha que em algum momento falar que, assim, deu a impressão que a tecnologia não é boa. E é, assim, muito incrível, tá? E assim, eu acho que a gente tem um bom desempenho com o implante que a gente tem um bom desempenho com o implante. E assim, eu acho que… E assim, eu acho que procura.